Olá, boa tarde. Está começando o Alep TV, primeira edição de hoje, segunda-feira, dia 7 de outubro de 2019. Foi inaugurada na manhã de hoje a nova sede da assistência farmacêutica. O local vai integrar um conjunto de ações da Secretaria de Saúde para melhoria contínua na distribuição de medicamentos de componentes especializados. A inauguração contou com a presença de parlamentares, profissionais e gestores da área da saúde, o secretário Florentino Neto e o governador do estado, Wellington Dias. Essa rede hoje está presente em 11 regiões do estado, tem um quadro qualificado, um quadro que será cada vez mais qualificado ainda, não só para a entrega da medicação, mas para toda uma orientação, seja com medicamento em comprimido, seja injetável, ou seja, aqui nós estamos falando de uma política que efetivamente tem um efeito social muito grande e o secretário Florentino, com a sua equipe, trata de cada vez mais humanizar. Vamos levar essa experiência da farmácia do povo para Floriano, para Picos, para Parnaíba, para Bom Jesus, para Corrente, para todas as regiões de saúde do estado do Piauí, para que a gente possa viabilizar a entrega do medicamento aonde a pessoa mora. Já me coloquei à disposição, as minhas emendas também do nosso mandato, porque a ideia é expandir, não ficar só na capital com a farmácia do povo, mas ir também para as cidades polos, exemplo de Parnaíba, de Picos, de Floriano, porque realmente precisa descentralizar e chegar aonde as pessoas precisam. Para ter acesso à medicação de componente especializado, o paciente deve realizar um cadastro no site saúde.pi.gov.br O usuário tem que fazer um cadastro, certo? Mas esse cadastro é um processo que não é burocrático, a gente tem no link da Secretaria de Saúde um guia de orientação que a gente dá o passo a passo do que o usuário tem que fazer, dá todas as patologias que são atendidas e todo o elenco de medicamentos, que são no total de 180 medicamentos que a gente tem aqui disponibilizados para 80 patologias. E o paciente, ele trazendo toda a documentação que tem, as orientações no guia, ele tem o acesso aqui na farmácia e faz o cadastro e logo em seguida, no máximo 15 dias, vai estar recebendo a medicação. Além da distribuição de medicamentos gratuitos, a farmácia também vai ofertar outros serviços, como a sala para aplicação de medicamentos injetáveis. Aqui é um divisor de águas, no antes e no depois, assim, num ambiente com as condições sanitárias necessárias, com as condições humanizadas necessárias para atender a essa população, que cada dia essa demanda de medicamentos especializados vem aumentando. Então aqui está de maneira humanizada, bem organizada para atender a população. Deputados estaduais, presentes na solenidade, ressaltaram sobre a humanização no atendimento aos piauienses. Nós sabemos que muitas pessoas precisam de medicamentos que são dispensados por essa farmácia, medicamentos, na sua grande maioria, de alto custo, que inviabiliza para a maioria da nossa população, pelo seu poder aquisitivo, são geralmente para doenças mais raras, as doenças em que precisam de um tratamento, de uma medicação que acaba tendo um custo elevado e que é dispensado pelo Estado. E agora, além de se preocupar no fornecimento desta medicação, há preocupação com o acolhimento, com as acomodações, pensando na dignidade de cada homem, cada mulher do nosso piaui que precisa desse atendimento. Aqui, esse espaço da farmácia do povo, ele possibilita um atendimento médio, incluindo Teresina e outros municípios, de cerca de 21 mil pessoas. Então, com mais de 200 medicamentos que estão à disposição. A nova maternidade de Teresina segue com um cronograma de obras dentro do prazo. E na primeira etapa está a conclusão de cerca de 300 leitos com estrutura totalmente modernizada. O trabalho não para nas obras da nova maternidade de Teresina. Segundo a construtora responsável, a obra está 16% concluída. Para o governador Wellington Dias, ver a obra da nova maternidade em andamento é muito importante. É um hospital grande, ele tem por objetivo, mais do que substituir a maternidade dona Evangelina Rosa, o objetivo é ter não só uma estrutura moderna, mas uma estrutura maior. Uma parceria do governo do estado com o governo federal, com o Ministério da Saúde, onde o estado entra com uma contrapartida especial, acima daquilo que é normal, mas com isso permite as condições de concluir essa etapa da obra. E o lado bom é que nós vamos ter uma condição para essa área materno-infantil, uma estrutura nova aqui na Avenida Kennedy e com isso poder garantir melhor resultado. Resultado com conforto para quem trabalha, médicos, enfermeiros, anestesistas, os pacientes principalmente. Para o secretário de Estado da Saúde, a nova maternidade de Teresina terá uma estrutura digna para atender tanto a mamãe como os bebês. Nós teremos aqui 286 leitos, 115 de terapia intensiva, como 20 leitos de UTI adulto, 30 leitos de UTI neonatal, 45 leitos de unidade de cuidados intermediários e outros 20 leitos de U5 na modalidade Canguru. O diretor da rede hospitalar de Teresina destaca que a nova maternidade será um divisor de águas na saúde do estado do Piauí. A gente se sente muito emocionado em ver que essa obra está andando a passos largos. Eu tenho certeza que o cronograma desta obra vai ser cumprido a contento. Aqui vai concentrar a elite da medicina a toda a complexidade de atendimento materno-infantil. Num só lugar, com as condições sanitárias ideais e com as condições humanizadas ideais. A entrega da obra da nova maternidade de Teresina está prevista para 2021. Quando estiver pronta, esta maternidade vai atender principalmente a alta complexidade neonatal, que hoje é feita pela maternidade dona Evangelina Rosa, que não consegue atender o alto fluxo de pacientes. Isso significa cada vez mais próximo da solução de um dos problemas que a gente encontra hoje na rede hospitalar, que é a situação do funcionamento da maternidade Evangelina Rosa. Então, essa estrutura já bastante avançada, a sua construção, ela vai cada vez mais se aproximando do final. A obra está orçada em 84 milhões de reais. E é fruto de emendas da bancada federal do Piauí e de recursos do próprio governo do estado. Ainda quando eu era escravo do estado da saúde, elaboramos esse projeto. Tivemos a oportunidade de fazer um termo de referência, olhando o que tinha de mais moderno no Brasil. Inclusive, visitamos uma maternidade no exterior, no caso na Alemanha. O deputado Evaldo Gomes destacou a importância desta obra para a saúde do estado e para os piauienses. A gente fica feliz ao concluir essa obra, vai resolver definitivamente os problemas que hoje existem aqui na cidade de Terezinha, no que diz respeito a essa maternidade. Nós vamos agora para as notícias da política piauiense, direto da Assembleia Legislativa, com a repórter Tereza Val. Olá, boa tarde, Tereza. Boa tarde, Raquel, para você e para todos que acompanham a programação da nossa TV Assembleia. Hoje, aqui no Palácio Petrônio Portela, amanhã foi iniciada com a visita do deputado federal do PT, Assis Carvalho. Ele foi recebido aqui pelo deputado estadual, Francisco Costa, do PT. Eles conversaram com o repórter Bartolomeu Almeida. Os deputados estaduais do PT, entre eles o deputado Francisco Costa, receberam, na manhã desta segunda-feira, a visita do presidente estadual do partido, deputado federal Assis Carvalho. É um dos grandes organizadores aqui do Partido dos Trabalhadores do estado do Piauí. Poder acompanhar aqui numa discussão, uma conversa mais próxima, sobre as pautas que estamos acompanhando e defendendo aqui na Assembleia, que são do interesse do povo do Piauí, que são do interesse dessas políticas que o Partido dos Trabalhadores defende. É o que realmente precisamos nos ater mais. Naturalmente, cada deputado, como eu, tem uma região do estado do Piauí, onde a gente tem uma concentração eleitoral maior. Temos também organizado já a programação das pré-candidaturas de prefeitos. Alguns prefeitos que vão para a reeleição, alguns candidatos que se mostram agora indo para o Partido dos Trabalhadores para também disputarem eleições municipais. E esse é o trabalho que compete a mim, compete aos outros deputados do Partido dos Trabalhadores, estar fazendo essa organização para que a gente chegue ao final do play de 2020 com o partido reforçado, fazendo mais vereadores, mais vice-prefeitos e mais prefeitos aqui no estado do Piauí. Organizar 2020 em todo o estado do Piauí. Cada deputado precisa cuidar das suas bases, fazer as articulações necessárias, vamos ter uma eleição bem diferente, à exceção das cidades maiores, Terezina, Floriano, Picos, Parnaíba, que tem televisão e o tempo de televisão termina precisando de mais partidos. As demais cidades precisam fazer uma reorganização, porque o modelo sem colegações altera totalmente a matemática política. E eu tenho dialogado com os deputados para a gente poder estar acompanhando de perto como é que está essa organização. E durante a primeira sessão desta semana, o deputado Francisco Costa do PT falou sobre o dia do prefeito, que foi comemorado ontem, falou também sobre a boa iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde com a inauguração da farmácia popular, citou também o voto de pesar que foi apresentado por ele em alusão ao falecimento da senhora Maria Santana Souza. Já o deputado Júlio Arco Verde do PP parabenizou a Pai de Parnaíba pelos 49 anos de fundação, citou alguns parlamentares que contribuem para aquela entidade e disse que já acompanha o trabalho da Pai de Parnaíba há bastante tempo. O deputado Gustavo Neiva explicou sobre algumas irregularidades praticadas pelo Banco Brasil Plural. A deputada Teresa Brito também falou sobre o assunto e também apresentou voto de pesar pelo falecimento do jornalista Egídio Brito. Todos os assuntos foram tratados de maneira bem rápida, considerando que hoje não teve coro para aprovação. Foram apresentados quatro projetos de lei, três de origem do poder executivo e um de autoria da deputada Flora Isabel do PT, que trata sobre a identização de filhos de pessoas que são portadores de rancenise pelo Estado. Esse projeto apenas foi dado a entrada hoje, ainda vai tramitar nas comissões e voltará então para a votação em plenário. A expectativa para o trabalho de terça-feira, além da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, é a realização de uma audiência pública, onde vai ser discutido o trabalho que é feito em prol da aprendizagem profissional no Estado do Piauí. A iniciativa era o deputado Severo Eulalho, do MDB. A gente volta com você aí no estúdio, Raquel Sampaio. Ok, Teresa Val, muito obrigada pelas informações e uma ótima tarde para você. Acesse as nossas redes sociais, o Instagram e através do endereço TV Assembleia Pi. E você vai ver a seguir uma campanha Pretende Levar Alegria para Crianças Carentes da Vila da Glória. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org. Conteúdo na velocidade que você precisa e mais. Você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalef.oficial. E nosso canal no YouTube, Legislativo Pi. As pessoas com deficiência no Piauí conquistaram o direito de poder entrar e permanecer em locais públicos e de uso coletivo acompanhadas de cão-guia. A lei foi sancionada pelo governador do estado. A lei visa facilitar o acesso de pessoas com deficiência a locais públicos. E enxergar essa realidade, garantir o direito da pessoa com deficiência, foi o propósito da lei proposta pela deputada estadual, Teresa Brito. Assegura pessoas com deficiência, seja visual ou motora, ter o cão-guia e ir para onde ele necessitar, seja lazer, seja fazer compras, seja ir no seu próprio médico. Então, esse cão-guia, ele pode guiar essa pessoa em transporte coletivo, pode ter ele no apartamento, em residência. É uma raça de cão dócil e ele é todo adestrado. O cão tem que ser identificado com a plaqueta, tem que ter uma roupinha, identificando o seu treinador. Tem uma habilitação para poder realmente estar dentro dos parâmetros da lei. A lei foi sancionada pelo governador Wellington Dias e publicada no Diário Oficial no último dia 24 de setembro. Para os deficientes visuais, é uma boa oportunidade de chamar a atenção da sociedade para enxergar os direitos do deficiente. Infelizmente, não seria necessário, se nós tivéssemos a consciência, nenhuma lei dessa para que se permitisse o cão-guia entrar com as pessoas com deficiência visual em qualquer estabelecimento. Seria uma questão mais de consciência. Se é algo que vem para beneficiar o cego, o deficiente visual de alguma forma, teria que ser encarado com naturalidade pela sociedade. Então, a partir do momento que é necessário uma lei, isso fica garantido esse direito. Com todo o benefício que essa lei traz ao deficiente visual, ainda é um grande desafio. Obter um cãozinho desses não é nada fácil. Uma dificuldade muito grande. Você tem uma ideia, hoje no país, nós só temos em torno de 150 cães-guia. Aproximadamente esse número. Mais aproximadamente esse número de pessoas utilizam cão-guia no país. A quantidade de cães-guia preparados por ano ainda é muito baixa, porque há uma dificuldade de aproximadamente dois anos para que ele esteja preparado para uso da pessoa com deficiência visual. E, além disso, essa preparação custa em torno de 35 mil reais. O Grupo Unidos por Todos está realizando uma campanha para arrecadar brinquedos, roupas, lanches e alimentos para crianças carentes da Vila da Glória. O objetivo é fazer com que o Dia das Crianças seja um momento de alegria para as famílias do bairro. Nós vamos conversar agora com uma das integrantes do grupo, Adriana Carvalho. Olá, boa tarde. Boa tarde. É um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio. E, primeiro, para o pessoal de casa poder entender como é que funciona um pouquinho do grupo, né? O Grupo Unidos por Todos, ele realiza ações não só nesse período do ano, mas durante o ano inteiro. Então, explica para a gente como é que funciona. Boa tarde. Boa tarde a todos. O Grupo Unidos por Todos é um grupo que reúne hoje uma média de 20 a 30 voluntários. São voluntários que a gente trabalha, eu sempre gosto de falar a questão do trabalho, em diversas áreas. Alguns com o trabalho braçal, alguns pedindo doações, alguns vão diretamente para as campanhas. Como que a gente funciona? Hoje a gente tem um trabalho semanal, que é com moradores de rua, onde a gente faz a distribuição de quentinhas, de alimentos, de lanche, de roupas, durante uma vez por mês, para moradores de rua, de roupas e calçados. E durante o ano a gente tem campanhas, campanhas anuais. Quais são essas datas de campanha? Dia das mães, dia da criança e no Natal. No bairro Pedra Mole a gente tem todos os anos, já temos uns quatro anos lá fixos, sempre no dia das crianças e no Natal. E lá tem um detalhe importante, né? Que tem um projeto. Pronto, já tem um projeto que ele é um projeto, como é que se diz? Ele é um projeto que foi instalado por mim, pelo Capitão Edmar, que é um projeto onde a gente trabalha com as crianças na parte de hierarquia, disciplina, e também com a questão mesmo do trabalho social, onde a gente trabalha tanto com as crianças como também com os familiares. Então, nessas datas comemorativas, a gente sempre procura fazer algo diferente, porque a gente tem esse acompanhamento semanal todos os sábados pela manhã com essas crianças, onde a gente acompanha até a rotina escolar, onde a gente procura tirar essas crianças da rua para que elas possam estar ocupando o tempo com uma atividade que possa tornar as crianças jovens melhores. O que eu sempre digo é a gente educar as crianças para não precisar punir quando adulto. E as outras ações que a gente faz são em bairros diversificados. A gente não tem um bairro fixo. Esse ano a gente vai fazer só em um local. A gente já fez no Mocambinho, já fizemos em outros bairros. E esse ano foi escolhida a Vila da Glória. Por quê? Por conta da necessidade que a gente conheceu lá, muito grande, de diversas crianças numa área de risco, áreas carentes, que englobam tanto ali o bairro Pedra Mole como também a Vila da Glória. Então, hoje, nossa intenção, dia 19, é de estar atendendo uma média de 200 famílias. Por que família? Porque não é uma festa que envolve só as crianças. Criança pequena não vai só, vai com a mãe, vai com o pai. Onde a gente acaba o quê? Ouvindo uma demanda e uma necessidade em geral da família. Onde a gente sempre procura fazer um cadastro para a gente poder conhecer a realidade. Como o nosso projeto é um projeto mesmo que é feito somente com doações, a gente não tem como fazer muita coisa. Mas, graças à ajuda dos amigos, das pessoas que estão sempre se solidarizando com a nossa situação, a gente está sempre conseguindo atingir a nossa meta. Na Pedra Mole, a gente tem hoje uma média de 80 crianças fixas. Então, a gente está sempre procurando manter um padrão nessas ações. Agora, como é feita a escolha do local? Você falou em relação à Vila da Glória, que vocês conheceram a situação. Mas sempre há um local diferente. Existe um grupo que vai ao local? Como é que é feita essa escolha para que o local seja bem assistido? Muitas vezes a gente é procurada. Ou por algum presidente de associação, ou por alguma mãe. Ou a gente, por alguma outra situação, quando tem uma criança passando por uma situação difícil. Como a gente já trabalha há quase sete anos com ações sociais, sempre procuram. Pessoas vêm procurar a gente e contam a situação. Então, a gente acaba conhecendo um bairro e uma certa situação. Ah, vocês têm algum conhecimento grande na Vila da Glória? A gente começou a ter justamente através de pessoas, de famílias que passavam por situações difíceis e que a gente viu que é uma necessidade. Ah, Adriana, mas o dia das crianças, uma festa não vai mudar a realidade. Não vai. Mas ela muda um dia. Porque, para muitas crianças, um bombom, uma bola, faz toda uma diferença. É como eu digo, a gente vai estar fabricando sorrisos. Porque o sorriso, naquele dia 12, onde muitos pais podem levar seus filhos para um clube, podem levar para um shopping, podem dar um brinquedo bom. Tem muitas crianças que queriam pelo menos um abraço. E, às vezes, a mãe e o pai, por uma situação complicada, às vezes acabam esquecendo isso. É o que a gente leva. Que a gente não leva só brinquedo, não é só lanche. A gente leva diversão, a gente leva animação, a gente leva um abraço. A gente faz com que eles percebam que eles são crianças e têm que ser reconhecidos como crianças. Então, essa devida importância para as crianças. E é maravilhoso, é muito importante. Eu queria que você falasse em específico dessa ação da Vila da Glória. Vocês ainda estão recebendo doações, estão recebendo materiais? Hoje, a nossa maior necessidade está em questão de brinquedos. Até aqui de lanche, a gente já ganhou algumas coisas, a gente está aí correndo atrás. Como eu falei, sempre tem pessoas que procuram nos ajudar. É suficiente para a gente? É, porque qualquer doação, ela é bem-vinda. Não importa o valor, tem pessoas, Adriana, vou te dar 3 reais. 3 reais já é uma bola, já é uma ajuda. Se cada amigo da gente pegar 10 reais e comprar 3 bolas, já é uma grande ajuda. Então, assim, não importa a doação. Qualquer valor, qualquer quantidade de brinquedos já é bem-vindo. Então, hoje, a nossa maior necessidade, ela está sendo a questão dos brinquedos e de alimentos não perecíveis. Porque, como eu lhe falei, a gente também atende algumas famílias. E no dia da ação, a gente faz... não tem como a gente estar doando cestas básicas para todas as famílias. Porque, realmente, é uma situação um pouco complicada. Mas a gente procura dar para aquelas famílias que têm uma maior necessidade. Ele fala, a gente procura conhecer a realidade de todas as famílias, das mães, dos pais que vão estar acompanhando. Para que a gente possa estar amenizando um pouco a situação. Como as pessoas devem fazer, então, para procurar o grupo? Existe algum contato específico? Existe, sim. Tem meu número, que é o 9553-9755. A gente mora na região do Mocambinho, mas a gente tem pessoas em diversos locais dentro de Terezina. Se a pessoa tiver alguma doação, aí eu não tenho como entregar, a gente vai buscar. Não tem como a gente estar indo buscar no dia, a gente tem pessoas hoje no Bela Vista, a gente tem pessoas no bairro Aeroporto, a gente tem pessoas na Pissarreira. Então, a gente tem voluntários espalhados em toda Terezina, onde a gente acaba o que? Tornando como um ponto de apoio. Então, se alguém tiver alguma doação, não importa qual ela seja. Ah, Adriana, eu quero fazer uma doação de algum valor. A gente também pode estar disponibilizando o número da conta e a gente faz sempre e gosta de tirar fotos, mostrar e fazer uma prestação de conta com a sociedade do que a gente realmente a gente ganha. Porque o nosso interesse é o que é passar realmente para essas crianças. Ok. Até que data, então, as pessoas podem fazer as doações? A nossa ação da Pedra Mole, ela vai ser dia 12 e a nossa ação da Vila da Glória será dia 19. Para a doação da Vila da Glória, as pessoas podem estar nos doando até o dia 17. Por que até o dia 17? Para que a gente possa ter uma noção do que a gente tem, do que a gente conseguiu e da quantidade de crianças que a gente vai estar atingindo. Por quê? Porque não adianta a gente ter hoje 100 brinquedos e ter 200, 300 crianças lá. Porque a gente sabe que, em vez de estar alegrando, a gente vai estar levando frustração, porque vai ficar criança sem receber. Ok, então, eu agradeço muito pela sua participação. Obrigada. Acesse as nossas redes sociais. O YouTube é pelo Legislativo Pi. E você vai ver a seguir, disputa do primeiro turno do Estadual de Futsal. Para a vida ficar mais leve, é preciso um toque de cuidado. O Outubro Rosa lembra a importância da prevenção do câncer de mama. Faça o autoexame e vá ao médico regularmente. Além de se cuidar, informe amigos e familiares. Um toque de solidariedade para preservar a saúde de quem a gente ama. A TV Assembleia apoia o Outubro Rosa. Um toque solidário. Vamos falar de esporte, gés ou belos. A disputa foi importante pelo título do Estadual de Futsal. O objetivo da disputa foi garantir a primeira vaga na final geral da competição. Frente a frente, gés e belos para a final do primeiro turno do Estadual de Futsal. O primeiro tempo começou agitado e logo aos nove minutos, o belos abriu o placar com essa jogada que resultou no gol de Denis. Belos, um a zero. O gés reagiu ao gol e aos dezesseis minutos, Alexandre Piauí deixa tudo igual. Um a um. A comemoração do gés durou pouco. Aos dezessete minutos, novamente ele, Denis, põe o belos em vantagem. Dois a um. No finalzinho do primeiro tempo, o gés busca o empate. Nessa jogada, Rick deixa novamente tudo igual. Final do primeiro tempo, gés dois, belos também dois. No segundo tempo, um show de oportunidades desperdiçadas pelos dois lados. Até que Danilinho, de pênalti, vira o placar. Gés três, belos dois. Daí em diante, o jogo começou a ganhar contornos mais emocionantes. O belos até marcou esse gol aí, só que foi anulado pelo juiz, causando revolta nos jogadores e na torcida. E não é que no final do segundo tempo, o belos empatou a partida em três a três, levando a decisão para a prorrogação. No tempo complementar, chances perdidas pelos dois times e a decisão foi para os pênaltis. Quem começou as cobranças foi o gés. Pela equipe, Carapiá, Danilinho, Marquinhos, Iuri e Alexandre Piauí converteram as cinco batidas. Já pelo belos, Pablo, Gil, Maicon e Cláudio fizeram os gols. Mas na quinta cobrança, o Denis, aquele mesmo que fez dois gols no tempo normal, perdeu a última cobrança. Nos pênaltis, gés 5, belos 4. Gés, campeão do primeiro turno do estadual de futsal. O final é sempre complicado, né? Enfrentamos uma bela equipe, uma equipe bem qualificada, que nos deu muito trabalho. Eles treinaram muito antes da gente, começaram a treinar, né? Então o trabalho foi bem feito e conseguiram chegar à final. Mas lutamos até o fim. É isso mesmo, final é final. Infelizmente foi para os pênaltis, né? E pênalti sabe como é que é, né? Aquele negócio nervoso. Mas eu tive a oportunidade de fechar as cobranças e graças a Deus a gente foi campeão. E esse título nos dá uma tranquilidade a mais no segundo turno para quem sabe ser campeão do segundo e ser campeão geral. O público que esteve aqui viu um jogo muito emocionante. até o seu fim, né? Até o fim do prorrogação, até o último segundo, até o último minuto. Até nos pênaltis, né? Só no último pênalti que conseguiu sair o vencedor. Então o espetáculo foi bonito. De qualquer forma, se faltou um pouco de parte técnica, não faltou entrega para as duas equipes. Então foi muito bonito. Tem isso pra caramba, pra quem participa, trabalha, tanto do lado deles como do nosso lado. Conseguimos, nós tínhamos que conseguir pra ficar, não tranquilo, mas 50% de chance de conseguir o título estadual tá com a gente hoje, né? Hoje tá com a gente. Então nós conseguimos. A 13ª edição da Caminhada Outubro Rosa levou ontem centenas de pessoas de diferentes idades à Avenida Raul Lopes. Durante o evento, que visa alertar a sociedade sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, teve consultas e mamografias gratuitas. Há quatro anos atrás, Vânia descobriu um câncer de mama, diagnóstico que mudou completamente a sua vida. A gente, quando descobre o câncer, a gente se sente no corredor da morte. É como se a gente estivesse recebendo uma sentença de morte. Mas, quando a gente consegue ter uma fé em Deus, a gente acredita que Deus tá ali no controle, vem uma esperança inexplicável na gente. Eu descobri pelo autoexame e imediatamente eu procurei logo a ajuda médica, comecei logo o tratamento. Hoje eu digo assim, eu enfrento a doença com saúde. Hoje eu mudei minha alimentação, meus hábitos, faço exercício físico, faço academia. Eu tenho uma qualidade de vida, eu busquei essa qualidade de vida. Apesar de estar enfrentando um câncer, é possível. Deus pegou a minha dor e transformou em uma missão. Ele nos deu um desafio de abrir uma casa de repouso para mulheres com câncer. E hoje nós temos essa casa da associação muito além de um câncer. A história de superação de Vânia se juntou à de muitas outras mulheres que lutam contra o câncer na caminhada de conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama, em alusão ao Outubro Rosa. Faixas, cartazes e distribuição de panfletos alertaram sobre os cuidados com a saúde da mulher e a importância de se diagnosticar precocemente a doença. O diagnóstico precoce é importante, então temos que permitir acesso, o tratamento correto, individualizado, de mulher para mulher é importante, então nós temos que permitir os exames corretos. Como realizar essas coisas é que é o sentido da existência do movimento Outubro Rosa. Nós temos dois tipos de prevenção. A prevenção primária é daquela que a gente faz, observamos as causas que levam a pessoa a ter câncer. Então a necessidade de estimular a prática de exercício, uma alimentação saudável, menos agrotóxico, menos acidulantes, menos corantes, todos aqueles antes da nossa vida. Uma prevenção secundária é aquela que se baseia no diagnóstico precoce, estimular as mulheres a ir no médico, fazer com que elas façam seus exames a tempo, de pegar um tumor pequeno e perfeitamente curável. Além de conscientizar as mulheres sobre a prevenção da doença, esta clínica ofereceu consultas e mamografias gratuitas para o público presente no evento. É importante que se diga que a mamografia é o exame ouro na detecção do câncer de mama. Por quê? Porque ela detecta as lesões mínimas, qual seja, menores que 3 milímetros. Quando isso se dá, a possibilidade de cura é relevante, há possibilidade de cura muito grande. É aí que se tem que focar no tratamento e na cura. A partir de quando a lesão já é palpável, acima de 2,5 centímetros, a possibilidade de cura diminui. Então, é um incentivo, é um alerta, é uma conclamação para que as mulheres, nessa faixa etária de 35 a 70 anos, venham, se dirigam às clínicas convenhadas, procurem seus ginecologistas, seus mastologistas e façam sua mamografia anual. A caminhada contou também com a presença de apoiadores da luta contra o câncer de mama. Essa caminhada das mãos com mulheres que já foram acometidas com câncer, com mulheres que estão apoiando a causa de buscar a promoção, ou seja, no sentido de combater, de fazer a prevenção. É um momento, assim, de amor, de fraternidade, de união pela vida das mulheres, na defesa do combate ao câncer de mama. Muito bom. Todos os anos eu participo e vou continuar apoiando essa causa tão nobre como vem fazendo a Fundação Maria Carvalho Santos. Apesar da incidência rara, o câncer de mama também afeta o público masculino. Hábitos saudáveis ajudam a diminuir os fatores de risco e ao perceberem algum sintoma, os homens devem sim procurar um especialista para uma avaliação mais criteriosa. Normalmente é uma doença silenciosa. Alguns homens ainda são resistentes em procurar o tratamento médico. Por isso, é fundamental os exames de rotina. Este mastologista alerta para o câncer de mama nos homens. Na maioria dos casos, os nódulos são observados na região do mamilo em pessoas acima de 60 anos. Por isso, é importante que cada homem preste atenção ao seu corpo. Essa diferença toda em relação à população feminina se dá pelo próprio tipo de câncer que aparece. Geralmente eles são genéticos, não estão relacionados com alterações ambientais. E eles têm um diagnóstico mais tardio, porque o homem só procura realmente serviço de saúde quando ele tem aquela percepção do nódulo já palpável, quando ele tem uma percepção de alteração da areola, uma retração da mama. Aí ele acaba procurando serviço de saúde. É diferente da feminina, que elas fazem os exames regularmente de ultrassomografia e você acaba dando um diagnóstico mais precoce. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, são registrados anualmente 60 mil novos casos de câncer de mama. Dos casos observados, 1% atinge os homens. É preciso estar atento para os fatores de risco. O câncer masculino, ele é basicamente alterações genéticas, é hereditário. Os fatores ambientais predispõem, porém não é o que a gente observa de tanta frequência. A predisposição seria a obesidade, tabagismo, sedentarismo. São fatores que vocês podem alterar no seu dia a dia, que acabariam por diminuir o risco de aparecimento da doença. Porém, é diferente do feminino. O masculino, a chance dele ser hereditário é muito alta. E o assunto, que ainda é considerado um tabu, precisa de um melhor entendimento entre os homens. O homem tem que se cuidar também, tem que se prevenir para o câncer de mama de homem, entendeu? Até então, eu via que era só em mulher, mas homem também tem câncer de mama. Uma coisa que a gente tem que deixar é o machismo. Fazer exame de próstata, fazer se for possível fazer de mama. Inclusive, eu não sabia e vou procurar isso aí. Apesar que eu não fumo, não bebo, mas é uma informação muito boa que o homem precisa se conscientizar disso. Tá aí, o Alep TV 1ª edição fica por aqui. Você também acompanha a nossa programação nas TVs por assinatura. Na NET pelo canal 7, na Vivo pelo canal 9, na Oi TV pelo canal 215 e na Sky pelo canal 316.1. Para rever as reportagens exibidas nesta edição, basta acompanhar o nosso site tvassembleia.org. A você uma ótima tarde e até amanhã. E aí E aí